Olha que da hora, mano, que fera, olha Fala galera, mochil disponível, hoje estamos aqui pra mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pro canal um vídeo muito fera De um negócio que eu vi na internet que eu não poderia deixar de trazer pra vocês O que é isso? Eu me embolei, tô lá aqui, mas de boa, galera É o seguinte, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título Eu estou aqui pra trazer uma mesa de ping-pong no Minecraft E sem mods, galera Cara, eu tô muito animada pra ver o que vai ser isso, como funciona Porque eu não vi, eu vou ver junto com vocês A minha reação vai ser a mesma que vocês vão ter Então a gente vai ver Bom, o que eu vi foi o seguinte, galera Vamos começar sem mais enrolação, porque eu não quero enrolar E só quero mostrar pra vocês mesmo Olha aqui Pra fazer a nossa mesa de ping-pong, a gente vai precisar de uma coisa que... Eita caramba Eita caramba Eu acho que eu acabei de quebrar o negócio, né Aqui Me desculpem, viu Desculpa Deixa eu... Isso aqui são problemas técnicos Que a gente já resolve Enfim, galera Bom, a gente tem que pegar então aqui Uma heavy pressure plate Weight pressure plate Que no caso é a de ferro, né Pressure plate de ferro Aqui a gente tem que pegar um repetidor Que também sumiu Ah, não tá aqui, beleza O repetidor Pra fazer uma mesa Então é o seguinte Na verdade, antes de fazer isso Obviamente, a gente tem que executar o comando Ah, que eu vou deixar na descrição pra vocês Beleza Aqui vai ser o seguinte A gente vai pegar, né Um botão Pode ser esse aqui Depois eu pego ele Ah, a gente vai pegar um botão E vai colar É, num... Num... Num comando de bloco Desses aqui A gente vai vir E vai colar o nosso comando Beleza Então a gente vai dar ctrl-v aqui Pra quem não sabe Como pegar um comando de bloco Tá aí na descrição também Que é esse comandinho aqui, ó Barra give Arroba p Comand block Beleza É isso aqui Que vocês precisam Comand block Mas enfim Vai tá na descrição Aí vocês vão pegar Um botão E vão acionar O comando Vai dar uma lagadinha e tal E vai criar Essa máquina gigante aqui Que se chama Table Tennis By Mr. Garreto Beleza Esse é o cara que fez Se você quiser destruir a máquina Você apenas clica nessa placa Mas enfim, pessoal Vamos continuar então aqui Ah, como eu disse E, né Ia dizendo pra vocês Pra gente fazer a nossa mesa De pingue-pongue A gente vai precisar aí De uma Pursuit plate de ferro Que é essa daqui E um repetidor De Headstone Beleza Um repetidor normal de headstone A gente vai pegar ele aqui também Então O que a gente tem que fazer A gente tem que A princípio, né Pelo que eu vi no site Jogar isso daqui pra cá E jogar isso daqui pra cá Beleza Vocês podem ver Que formou um negócio diferente ali Que da hora Que o nome é Table Tennis Table Que é a mesa de pingue-pongue Aí é pra fazer as raquetes Né Claro, pra gente jogar Contra os nossos oponentes A gente vem aqui E faz com Uma pressure plate De madeira E um stick, galera Então a gente vai jogar isso daqui também E vai fazer A nossa Paddle, né Que no caso É Table Tennis Paddle Que é a raquete De pingue-pongue Agora a gente tem que fazer as bolinhas Obviamente Pra gente poder jogar E pra isso A gente vai precisar De um botão de madeira Que eu já tenho aqui na minha mão E um bone meal, galera Isso mesmo Então a gente vai jogar isso aqui Como todos os outros A gente jogou E vamos ver o que acontece Bem, galera Uma bola de pingue-pongue Bom, como uma bola de pingue-pongue Não é suficiente Eu vou pegar aqui mais Bolinhas de pingue-pongue Pra gente Eu acho, né Vou tentar Mas não tá dando muito certo Mas enfim É de boa Vamos lá, galera Enfim Beleza Agora que a gente já tem Todos os nossos materiais Pra formar a nossa querida Mesa de pingue-pongue A gente vai juntar A nossa table tennis Com a nossa table tennis paddle E aí Vocês podem ver Que vai formar um ovo De creeper aqui, galera E, cara Como são muitos comandos E muitos comand-blocks Ao mesmo tempo Dá umas lagadinhas Às vezes Mas, né Nada que influencie Enfim Então Agora que a gente já tem Aqui a nossa table tennis A gente vai vir E vai BAM Olha isso Olha Que da hora, mano Que fera Olha Quando a gente chegar perto Aciona o negócio E como eu não tenho Nenhum amigo pra jogar A gente vai colocar aqui Um villager, galera Beleza O villager tá agora Com a coisinha dele E eu vou vir aqui Do meu lado Jogar pingue-pongue Mas se tiver algum amigo Seu quiser jogar com você Ele pode ficar ali Daquele lado E vocês realmente Jogar pingue-pongue Jogarem pingue-pongue No caso Como, né A recipe aqui É bem facilzinha Do Do Da Nossas bolinhas Eu vou pegar E fazer mais um pouco De bolinha De pingue-pongue Que é o Bottom Que bottom, galera Que eu tô falando Que que eu tô falando É o Botum Isso Button Beleza Vamos pegar aqui Os buttons E fazer mais Algumas bolinhas De pingue-pongue Beleza Vai juntar Bem, beleza Já fez mais uma Enfim Duas, tá bom Agora o que a gente tem que fazer Pelo jeito É jogar a bola de pingue-pongue Ah, dropar Nossa Isso, beleza Olha, galera Olha Olha Meu Deus Meu Deus do céu Que da hora Pega a bola Beleza Ó, galera A gente pega Aperta Q Pra como se fosse dropar Em direção à mesa Opa Não deu Não deu Tem que dropar em direção à mesa Multigrub R Beleza Agora foi Vai Vem Boa Vai Beleza Tranquilo Aí Nossa Que da hora Velho Meu Deus Caraca Vai Nossa Vai, galera Vamos ganhar Nossa senhora Eu perdi a bola Que sacanagem Velho Beleza Vamos lá Vamos continuar então Vamos tentar mais uma vez Aqui Porque isso aqui é muito fera Olha isso, mano Olha Ali o cara perdeu a bola Beleza Já tá 2x1 Pra mim Vamos lá Eita Tem que jogar bem direitinho Aqui na raquete Que senão não funciona, né, galera Eu que tô dropando errado aqui Beleza Assim Boa Vai Vai Beleza Beleza, galera Boa Consegui dar um efeito na bola Tranquilo Caraca Nossa Eu perdi Mas enfim, né Vocês podem ver como que é bem feito isso daqui Como que é da hora Essa mesa de pingue-pongue Enfim Todo esse comando aqui Vocês podem jogar como um amigo Como eu disse pra vocês E pra isso Eu vou tentar convidar aqui alguém Pra vir jogar comigo Pingue-pongue Mas se vocês quiserem Claro Porque nesse episódio aqui Eu não vou estar fazendo isso não, né Porque seria muito trabalho Convidar alguém agora E tudo mais Mas se vocês quiserem Que eu traga Uma competição de pingue-pongue A gente pode ver, né, galera Então se vocês gostaram desse vídeo, galera Por favor Deixem seu like, seu favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo Se vocês, né Não tiverem inscritos no canal Se inscrevam também Pra não perder mais vídeos legais Como esse E eu espero realmente Que vocês tenham curtido Cara, eu achei muito bem feito isso daqui Parabéns ao criador O senhor Mr. Garreto E é nóis, galera Sério mesmo Se vocês gostarem de comandos Assim eu posso trazer Muito mais E talvez Uma série até Quem sabe Pro canal, beleza Então apoiem Se vocês tiverem curtido E não se esqueçam De testar vocês mesmos Tá aí na descrição Tudo que vocês precisam Lembrando que tem que ser Na versão 1.8 Pra cima Do Minecraft Beleza? É isso, galera Não se esqueçam De se inscrever No canal E também De ver minhas redes sociais Mais uma vez E é isso, pessoal Um grande abraço Até a próxima Falou!